Minha alma tem sede de Ti, oh meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede de Ti, oh meu Deus Minha alma suspira por Ti Sobra em nós, sobra em nós Somos Teus filhos, oh Pai Estamos reunidos em Teu nome Sobra em nós, sobra em nós Somos Teus filhos, oh Pai Estamos reunidos em Teu nome Minha alma tem sede de Ti, oh meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede de Ti, oh meu Deus Minha alma suspira por Ti Sobra em nós, sobra em nós Somos Teus filhos, oh Pai Estamos reunidos em Teu nome Sobra em nós, sobra em nós Somos Teus filhos, oh Pai Estamos reunidos em Teu nome Oh vento impetuoso, vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com Teu poder Rasgue o céu, oh meu Pai Sobra em nós, sobra em nós Sopra hoje aqui Vem, Espírito Santo Vem, oh vento impetuoso Vem nesse lugar Fortalece o que é fraco Com Teu poder Rasgue o céu, oh meu Pai Sopra hoje aqui Vem, Espírito Santo Vem Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, oh Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, oh Pai Estamos reunidos em Teu nome